É de cebola? Que agradável! Eu amo cebola! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês! Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim! Eu virei um brinquedo! Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera! Sim, o meu boneco! Tem também o boneco do Zap! Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro! Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo! E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais! Como é que eles ficaram bonitos! Como é que eles ficaram muito top! Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país! Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês! E agora, fique com o vídeo que tá muito top! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Heraldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal! E hoje, meus amigos, eu tô muito animado com esse vídeo porque nós vamos fazer um desafio épico! Uma segunda parte de um vídeo que bombou muito, né? Que recentemente eu gravei um vídeo que a cada rodada a coxinha cresce! Hoje nós vamos fazer uma versão diferente desse vídeo! Porém, ao invés de coxinha, hoje, a cada rodada, o pastel cresce! E pra participar desse vídeo, não tinha ninguém melhor do que ele! O Triturador! Triturador? Você não é um triturador? Não! Ué, o Biel tá de férias em São Paulo, vem substituir ele! Ah, tá! Eu tava achando que era o Biel que tava descalado, então você... Tá de férias, aí eu venho substituir ele! É, já que o Biel não tá, eu também chamei outra pessoa que gosta muito de vídeos de comida, que é ele, o Brinde! Não, não, é a Aninha! Ah, meu bem, tudo bem, eu gosto de gravar com você! Por que você queria o Brinde? Não, é porque eu tinha falado pra gravar os vídeos com as pessoas que geralmente gostam de vídeos de comida, né? Mas não tem problema, hoje não temos o Triturador, não temos o Brinde, mas galera, nós temos aqui a Trituradora! Ela, a Jade Sá... Larissa? Eu, Jade tá viajando com o Gustavo, eles tão lá na Bahia! Este desafio, já adianto pra vocês que não é um desafio fácil, é um desafio difícil, que poucas pessoas conseguem ir longe nele! Basicamente, a cada rodada vai vir um pastel pra gente! Todos os pastéis que vão vir, vão vir do mesmo tamanho e do mesmo sabor! Conseguiu comer ele todo? Avança pra próxima rodada! Quem não conseguir comer o seu pastel da rodada, automaticamente tá eliminado! Quando vai pra próxima rodada, sobe um nível, então o pastel cresce e o sabor dele muda! Quem vencer nesse desafio, tem um incrível prêmio de mil reais na pastelaria ali da esquina! E a pastelaria da esquina, vocês tão ligados, né? É o meu sonho! É o gato ferido! Antes da primeira rodada, deixe seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo, que eu solto dois vídeos todo dia pra vocês! E me sigam em todas as redes sociais, pra gente ter contato mais direto dentro e fora do YouTube também! Fechou, rapaziada? Vamos agora parar de enrolação e vamos logo pro primeiro pastel! Primeira rodada, quatro pastéis pra vocês! Como vocês podem ver, né? É nítido que... Olha só o tamanho desse pastel! Aqueles pastéisinhos pequenininhos, parecendo... Esse é pastelzinho de festa! Olha, esse pastel tá bonitaço! Vamos ver se ele tá bom, né? Muito bom! É de queijo! Tá perfeito! Perfeito! Essa, já venci! Pastel, eu fiquei sabendo que é de queijo! Eu tô amando já esses vídeos que a produção tão aparecendo! Porque pelo que eu percebi, a comida vai dar, ó... Uma elevação ali na qualidade! Deixa eu ver se tá gostoso! Hum! Hum! Tá muito bom! Todo mundo já falou, então eu já sei que é bom! Então todo mundo avança para a próxima rodada! Onde o pastel cresce! Segunda rodada, pastéis maiores! O motorcebras é tão gostoso quanto o de queijo! Ai, gente, se é a primeira a comer, não é legal! Porque você nunca sabe qual o sabor do pastel! É de cebola! Ela tá bem gostosinha, eu gosto de cebola! É de cebola? Que agradável! Eu amo cebola! Confesso que eu não gosto muito de cebola, mas assim, eu não vou deixar barato pros meus colegas, não! Bem recheado! Já acabou, velho Eu nunca comi passada de cebola Mas eu gostei Vou fazer ela em casa Muito bom Eu acabei de lembrar Que eu tenho que dar banho no meu peixe Eu não dei banho nele hoje Eu vou dar banho Depois eu volto pra comer Me chama pro desafio de coxinha Eu sou mais fã de coxinha Eu não dei banho nele hoje Você vai desistir? Mas eu posso comer o seu? Pode, eu vou lá dar banho Todo mundo conseguiu acabar de comer seu pastel Com exceção da Aninha Nós três avançamos pra próxima rodada Terceira rodada E o pastel está maior Eu acho que é pastel de bacon Olha, tá dando pra ver a beiradinha aqui Como tem gente da produção participando do desafio Eles estão pegando mais leve Deixa eu experimentar Eu acho que não é muito bem de bacon Acho que é de pimenta Agora só falta massa Vamos lá, né? Eu vou ter que sofrer as consequências Nossa, sem a pimenta, olha Está ardendo muito, gente Vamos acabar com isso logo Essa foi demais pra mim Tranquilo Está tranquilo Está vendo? Você é um amigo da produção Que está fazendo isso com você Está vendo? É, amigo Obrigada Você é um amigo mesmo Agora eu estou sentindo na pele o que é Minha boca não para de salivar um segundo Vamos para a próxima rodada Mais uma rodada Pastéis maiores Esse já é a bitela Está bem grande Então vamos torcer para ser pelo menos uma coisa boa Para tirar esse gosto de pimenta da boca Fala com a pessoa da produção Fala com o seu time aí, minha Marissa Ajuda nós aí, por favor Vou provar para vocês que eu sou corajosa Um pastelão desse tamanho E eu vou morder Porque seja o que for É melhor do que pimenta, entendeu? Então vamos lá É carne Tudo que eu pedi a Deus Obrigado, produção Obrigado, todo mundo colaborou A carne é de boa O problema é Que já é a quarta rodada Então assim Já estou começando a ficar cheio Mas isso para mim não é problema Se é de carne O pai amassa Eu falei que eu estava de boa Mas assim Estou começando a ficar realmente cheio Porque esse é bem maior Do que os outros três Mas assim Novamente não é problema, né? Não vou deixar Esses meus companheiros Ganharem de mim Eu estou começando a realmente achar Que estou pegando pesado com a galera Nos vídeos Poxa Esse pastel Já estava bem grande E não está sendo fácil, não Não foi fácil, não Tudo que é bom dura pouco Próxima rodada Não, não, não Gente, não consigo Não consigo Não sei Estou passando mal Não sei se é Queijo com pimenta Gente, não consigo Eu vou ter que desistir Porque tem mais quantas rodadas Então tipo assim Real, não consigo É, nesse jogo lá é esse É só para os fortes Para trazer o próximo pastel Que eu vou amassar ele O pastel está enorme Mais uma rodada É isso, Lari Você desiste Você vai tentar comer Rinaldo Rinaldo, assim Desistir é para os fracos, né Se eu chegar até aqui Eu vou tentar comer, gente Assim, estou cheia Estou cheia Mas eu posso tentar Se eu desistir Eu vou desistir lá no finalzinho É, vamos Tem paciência Tem muito tempo aí Até agora está sendo pastel de vento Mas eu não cheguei no recheio ainda Ele é muito grande Nada de recheio Eu vou partir a cena na mão Estou vendo recheio Algo verde Acho que é couve Ah, gente Pastel de couve Não é o melhor de todos Eu prefiro de carne Calabresa Frango Várias coisas Mas Pelo menos Eu sou uma pessoa Que gosta muito de salada Vamos lá, né Não vai ser difícil, não Difícil mesmo é o tamanho disso aqui Ui Já quebrou um pedaço Mais uma rodada E essa Eu quero ver Olha o tamanho Compara com a nossa cabeça É maior do que uma folha de papel É isso aqui, galera Pra você ter milha Tá maior do que uma folha A4 Que vença Ou melhor É de queijo É de queijo Eu acho que eu tenho uma chance Eu amo queijo Eu posso conseguir dar duas mordidas nesse pastel Mas eu nunca vou conseguir comer inteiro Eu acho que eu tô precisando ir no banheiro já Se ela desistiu, significa que eu ganhei? Não Nem que comer tudo primeiro Então eu só estou É um pastel Da vitória Se eu comer não teria o ganho Meu Deus Ele é um novo triturador Eu venci Mas agora eu preciso do banheiro Fazer o número 2 Porque eu comi demais Se você gostou desse desafio Deixe bastante like E se inscreve no canal Pra você não perder Os próximos vídeos que eu vou postar aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E BAM